Oh, aqui na região da Matriz, haha, não combina. Como é que não combina, Clarice? Eu quero uma cotota com tal, vem aqui. Uma multidão compareceu à Praça da Matriz para prestigiar a apresentação da comédia Pão com Ovo, que aconteceu no último sábado, fazendo parte da programação dos festejos de Nossa Senhora do Rosário. A comédia está em atividade desde 2012 e traz como personagens principal a Digé e a Clarice, que com bom humor e muito entusiasmo conquista público de todas as idades. E aqui em Rosário não foi diferente. Olha, eu estou aqui com a Erika Sofia, que é fanzaça da dupla Pão com Ovo e quer aqui bater uma foto, né, Erika? É. Qual a expectativa hoje do show? Vai ser muito legal. Vai ficar esperando uma foto? Aham. Olha, engana-se quem pensa que o Pão com Ovo faz sucesso só com a criançada. Mostra esse público aqui, ó. Muita gente já de idade aqui acompanhando esse grande show. E a expectativa é grande, amiga? É. É, grande. Querida, é um show para a família? Família, família. Foi muito bom. Boas as idades. Conversamos com a dupla um pouco antes do show e a expectativa era máxima. É a terceira vez que eu venho para essa cidade que eu amo demais. Pertinho de São Luís, pertinho do Fumacê, só atravessar, atravessar com o meu campo de Paris, eu estou aqui, adoro vir para cá. E você, Cláudia, você chique, elegante, térmico, o que espera para esse show? Ah, eu espero muita emoção, muita alegria. As pessoas vão sair daqui felizes, né? Ah, é tão bacana, esse projeto é maravilhoso. A gente traz palco, som e luz para as cidades. Então, assim, é uma emoção trazer de novo para fazer teatro, ao lado dessa igreja maravilhosa, né? Esse centro histórico que vocês têm, que é deslumbrante. É a grande metrópole, né? São Luís, uma coisa só. São Luís, Rosário, Morro da Cixá. É pertinho, né? É isso. É a grande, faz parte da grande São Luís. Meninas, agora... O Vila está chiando agora. São Luís. Meninas, agora vamos falar sério. A parte técnica da coisa. Vocês inventam histórias, contam causos, prosa. De onde vem tanta criatividade como essa parte de criar roteiro? Porque hoje não se vive uma dupla com tanto sucesso, com tanto repertório, se não tiver bons roteiristas. Como é que é essa questão de criação? A concepção vem do povo maranhense, né? O povo que fornece essas informações, o jeito da gente ser, o jeito da gente comer, como a gente é, como a gente não é. Então, é o próprio povo maranhense. A gente se inspira no povo maranhense. É o povo maranhense que nos fornece esse material. Olha, a gente está aqui em Rosário, para fazer adaptação para a cidade. Aí eu vou dizer onde eu moro, de claro, e se mora a realidade do povo aqui de Rosário. Até os fuxicos, que eu estou sabendo de cada fuxiqueiro aqui. Tem cada fofoca. Eu imagino que eu não posso falar, que eu não posso me queimar. Menina, agora me diz uma coisa. Quando ela compra a manga, ela já te dá algumas ou ela ainda fica sovinha? Marias, é Maria das Graças e Maria das Douras. São outras personagens. Também com vocês. Maria das Douras, minha filhada. Maria das Graças é a empregada dela. Aí vai ficar tudo em família. Elas também vão estar aqui no espetáculo hoje, as Marias. Trouxeram também. Elas vieram, não pode faltar as Marias. Então pode falar, Cláudio. Não, pode falar, meu amor. Não, eu ia dizer que, para não esquecer, dizer que essa daqui é uma versão diferente que a gente está trazendo para cá. Eu estou rica. Quase está pobre. Vixe, o jogo da vida virou. Vamos ver até quando, né? Gente, obrigado. Não vou mais tomar tempo dessa dupla maravilhosa. Pão com ovo aqui em Rosário. Essa dupla é demais. Orgulho do povo maranhense. E olha, é cada história, é cada fofoca daqui. Vamos acompanhar. O show acontece através da lei de incentivo à cultura e é patrocinado pelo governo do estado do Maranhão, pela Equatorial, com o apoio total da Prefeitura Municipal de Rosário, através da Secretaria de Cultura. O público ria a valer com a performance bem engraçada da dupla de artistas, o Adeilson e o César Boaz, a dupla que compõe a comédia Pão com Ovo. No final, o público muito feliz era só agradecimentos por essa bonita apresentação de cultura, entretenimento e muita gargalhada. Tumai! É, Maria, avanço. O que significa para o Leves, Tumai? Aí só na massa não sabe. Isso aí, agora tem o reggae massa, tem o reggae massa, que é o melô do caranguejo. Quando eu falo assim, caranguejo, eu quero ver Rosário, quando eu te dizer, assim ó, tchá, tchá, tá massa? Tchulida, repito o balão, tchulida. Reggae caranguejo, tchá, tchá. Reggae caranguejo. Tchá, tchá. Reggae caranguejo. Tchá, tchá. Reggae caranguejo. Agora palma, palma. When the light has run away, when the fire, when the power, and the sun is gonna pray. Reggae caranguejo.